Seis ou dez, que ela quer matar. Mas quando ganha uma só, eu não fico aqui não, Chico. Fica uma, daqui três dias tem outra. Pois é, a pessoa não acompanha, não acompanha. Olha, essa daqui produziu quinze, tem onze. Aquela dali produziu dezessete, tem treze. Aquela lá tem treze, só. Por quê? Matou, meu filho, ela mata. Agora, se tivesse essas três ganhadas leitão numa noite só...